Fala galera, estamos começando mais um vídeo no canal Xavier Tech e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a 5700XT mais uma vez o motivo de eu estar falando ela aqui mais uma vez no canal é por conta que vocês sabem que as últimas vezes que a gente fez teste reparou que a quantidade de energia que ela estava utilizando, o seu TDP estava muito abaixo do que o padrão que se eu não me engano seria cerca de 220 watts ali que é o consumo dela mas ela estava consumindo cerca de 100 watts ao máximo galera então estava muito abaixo, o que provavelmente ela tenha vindo com uma BIOS de mineração uma BIOS que economiza um pouco mais de energia, uma BIOS MOD que a gente já conhece então eu decidi fazer um upgrade nessa 5700XT para desbloquear esse clock para o padrão dela não é um upgrade, digamos assim que deixando ela normal e tirando essa BIOS que veio já de padrão que a venda já mandou com essa BIOS e eu coloquei uma BIOS da ASRock que é correspondente ao modelo que eu vi pelas especificações ali dessa 5700XT inclusive que está naquele PC então eu vou mostrar para vocês aqui o desempenho, a diferença do consumo também e que ainda se continua sendo uma placa numa temperatura boa, porém com mais desempenho e agora sim com o seu TDP correto outra coisa que para quem comprou esse modelo da 5700XT e está com esse mesmo problema, digamos assim, do que eu eu vou deixar o tutorial aí embaixo para vocês de onde eu aprendi a fazer essa atualização de BIOS BIOS fazendo a modificação da BIOS e colocando a BIOS correta da 5700XT correspondendo a um desempenho agora sim de RTX 3060 então agora a gente consegue ter o desempenho real da 5700XT fazendo um tutorial aí, se eu não me engano, do canal DG Infotec então o link do vídeo aí para você fazer esse update, essa atualização de BIOS e colocar correta nesse mesmo modelo que eu tenho da 5700XT vai estar aí embaixo para vocês na descrição vamos ver como ficou o desempenho dela aqui, que é um procedimento um pouco arriscado, é bom você prestar bastante cuidado inclusive recomendo você fazer, você tem uma placa de vídeo integrada, no caso do processador porque se por exemplo, dá um erro no procedimento ali, acaba a energia no meio da update da BIOS, alguma coisa corrompe você fica sem dar imagem, não vai quebrar sua placa de vídeo, mas você vai precisar de uma on-board para conseguir colocar a BIOS novamente a não ser que você tenha também outra placa de vídeo para poder fazer isso, beleza? então assim, eu fiz por conta e risco, mas como eu já mexo bastante com modificações e essas coisas, acabei fazendo sem medo, tá galera? então aí, agora a gente vai ver como que é o desempenho total da 5700XT com sua BIOS padrão da ASRock e a gente vai ver isso no Tech Power Up também então, bora para o vídeo e vem comigo e bom galera, o modelo em questão da 5700XT é esta aqui, tá? só para vocês verem como que ela está no PC está tudo bem, tudo funcionando perfeitamente e a BIOS já está atualizada como a BIOS da ASRock agora vocês podem identificar aqui galera, que a gente tem no Tech Power Up as informações, tudo bonitinho e agora sobre vendor ASRock, né? que aqui se eu não me engano aparecia AMD e essa BIOS aqui é uma versão que eu peguei do mesmo vídeo, né? o vídeo que eu vou deixar para vocês na descrição ele mostra para vocês a BIOS, como fazer o procedimento e é correspondente a este aqui, tá pessoal? então aqui a gente tem até um basic clock um pouco maior que o padrão 1650, um game clock que alcança 1795, boost 1905, beleza? outra coisa que a gente consegue encontrar é que o TDP da placa é de 225 watts o que ela não estava alcançando nem 120 watts, galera então ela estava realmente com uma BIOS mod, uma BIOS de mineração ali que limitava a questão do consumo e outra coisa limitava a questão do aumento dos clocks então a gente perdeu um pouquinho de desempenho numa 5600 XT que é para ter poder de RTX 3060 e agora com essa BIOS aqui que a gente colocou que vem da ASRock aí galera no procedimento de atualização, né? agora sim ela está correspondendo ao desempenho correto bom galera, peguei base do vídeo aqui que eu gravei quando ela chegou, tá? e quando ela chegou a gente vê aí as informações também que aparecia como AMD ATI, o sub-vendor dela e estava com outra BIOS, tá vendo? então já dá para você ver a modificação que foi feita aí através do TEC Power Up da versão que estava para a versão que foi depois que eu fiz o procedimento então já deu uma mudada muito boa ali você comparando um do lado do outro até mesmo na questão do GPU clock era 1755, agora é 1795 então vocês vão ver a diferença em jogos também tanto do consumo quanto dos clocks que agora sim está correspondendo a 5600 XT e bom, um game bem pesado aqui para a gente já ver logo de início galera olha o consumo, 190 watts, vocês lembram aqui dos testes passados que eu fiz? não estava consumindo nem 110, nem 120, né? então agora sim, consumo de 190 watts frequência da GPU aqui a gente está em 1850 e agora sim está correspondendo a ela a temperatura da GPU está em 62 graus ainda está em uma temperatura muito boa para essa placa de vídeo e o processador que eu estou utilizando aqui em conjunto é um kitzinho, né? com 2680 V4 e 32 GB de memória RAM em Quad Channel olha só as configurações, a gente está aqui no gráfico original mas eu vou aumentar, vou deixar o gráfico aqui basicamente no Ultra e agora eu vou deixar aqui a parte de exibição vocês podem ver aí que está com o FSR no modo qualidade vamos ver como vai ficar o desempenho aqui nessa configuração e agora sim com os clocks maiores que é correspondente a essa placa lembrando que nem todo mundo que compra a placa da Veneda vem com Bios Mod e etc mas fica uma ressalva aí, né galera? fica um alerta aí para vocês caso você note que a sua placa está consumindo um pouco menos ou está com um pouco menor eu aconselho você estar fazendo esse update de Bios se isso estiver te incomodando se você achar que o desempenho está muito bom de qualquer maneira e você gosta de economizar mais energia na placa, tudo bem mas nesse caso eu coloquei aqui para a gente ter um desempenho real de uma 5700 XT bom, basicamente no Godio 4, iniciando aqui a gente está tendo cerca de 1850 MHz, né? o que a gente alcançava no máximo ali 1700 e pouquinho então a gente está tendo aí uma frequência superior e também o consumo praticamente dobrou, né galera? então realmente aí consome bem mais do que estava consumindo só que nisso aí a gente já consegue ter uma mudança muito boa na questão dos frames por segundo tendo um desempenho superior do que a gente estava tendo de efetuar aqueles testes com a Bios que ela veio então sim, aí a gente ganha um FPS muito bom tendo esse desbloqueio aí da nossa frequência de todas as frequências aí que estava tendo uma limitação por causa da Bios Mod que economizava mais energia e aqui no Godio 4 você pode ver que já tem uma diferença muito boa que a gente está jogando no Ultra com a FSR 2, modo qualidade e tendo em cima de 60 FPS se eu não me engano a gente não conseguia ter essas marcas aqui mesmo com a FSR quando estava com a Bios Mod de mineração, digamos assim então agora sim a gente está tendo um resultado muito bom com a 5700 XT superior o que já era bom agora vamos dar uma olhada em jogos competitivos como o CS2 né então eu vou colocar aqui na parte das configurações para a gente fazer essa configuração geral né galera e ver como que está aqui para deixar também no preset competitivo em base que eu deixo aqui em tela cheia em 1920x1080 que seria o Full HD igual o que estava no Godio 4 em valores individuais de pré-definição eu vou deixar aí embaixo né, que é o mínimo e vou desativar aqui o nosso Fidelity Effects para a gente ver como que vai ficar agora com essa Bios aqui em jogo competitivo né ver se a gente consegue mais frames aí provavelmente é para ter um aumento significativo deixa eu só escolher o lado aqui galera só para a gente testar então aí a gente está tendo cerca de 257, 268 FPS se eu não me engano nessa configuração a gente não tinha tudo isso de FPS né mesmo com o 2680 V4 a gente tem um desempenho bem legal com esse processador que é um processador que a gente está testando faz um tempinho aí com a RX 580 e com a 5700 XT mas agora a gente tem um desempenho superior porque a frequência tende a ficar um pouquinho maior dependendo do momento mas como o jogo está no mínimo não vai utilizar tanto assim da placa de vídeo né porque a gente está no preset que é para ter um pouco mais de desempenho né galera priorizando a questão do FPS e não a qualidade de imagem do jogo o jogo competitivo não sente tanta diferença assim né se pode o consumo da placa de vídeo continua baixo porque aqui não está utilizando tanto dela em si mas em jogos mais pesados como o God of War né por exemplo vocês viram lá que realmente deu uma diferença muito boa né galera tanto na frequência da placa quanto o consumo dela também então realmente está bem legal essa questão do update que a gente fez da Bios por isso que eu recomendo vocês sempre verificarem aí você que compra placas de vídeo diretamente do Aliexpress de repente vem uma Bios Mod uma Bios que não corresponde tanto aos clocks quanto ao TDP da sua placa de vídeo que deveria ser seria bom você dar uma pesquisada e ver se dá para você atualizar também sempre com cuidado para não brincar a sua placa de vídeo né galera que acaba sendo um procedimento um pouco arriscado acaba ficando mais safe de você fazer isso se no caso você tiver uma placa on-board né galera um processador de repente com gráfico integrado aí é mais safe de fazer e se acontecer alguma coisa com a placa de vídeo você usa o gráfico on-board e só flash a outra Bios para testar mas basicamente aqui eu vejo um resultado maior sendo em jogos mais pesados e bom agora a gente tem um game mais pesado aqui que é o Hogwarts Legacy né o Hogwarts Legacy eu vou colocar nas configurações um pouco mais altas vocês podem ver aí que está no Full HD padrãozera e na parte gráfica aqui a gente está no baixo mas eu vou aumentar ela tá galera vou colocar aqui ela um pouco maior deixa eu voltar aqui para onde eu estava melhor usar o mouse que fica mais fácil vou colocar aqui a qualidade no alto galera que é um jogo que vai para pesar um pouquinho mais para a gente ver como vai ser o desempenho e eu vou carregar aqui do jeito padrão que a gente está fazendo os testes aqui no Hogwarts Legacy beleza então colocar um save game aqui que eu já tinha salvado manualmente e aonde a gente faz o teste aí com tudo no alto e sem FSR nem nada para ver como vai ser o desempenho já com essa Bios instalada beleza então vamos lá o Hogwarts Legacy já está rodando aqui tá galera vou jogar no teclado e mouse aqui que deu um bugzinho no meu controle mas vocês podem ver aí que está cerca de 81 FPS o que já é muito bom né para estar jogando Hogwarts Legacy no alto no Full HD sem precisar de FSR a gente está tendo aí uma média de FPS muito boa com essa nova Bios também podem notar que agora o consumo da GPU está bem maior e a frequência também nesse jogo aqui que é um jogo mais pesado do que o próprio CS2 que a gente testou que é um jogo competitivo tá aqui a gente nota a diferença bem maior em relação ao nosso consumo né galera então tá aí o Hogwarts Legacy rodando muito bem é capaz de o IDF aqui para não ser jogado no teclado e no mouse mas só para vocês ter uma base aí que realmente dá uma diferença muito boa depois que a gente fez esse update aí de Bios né galera realmente ficou sensacional cara eu gostei bastante e agora eu consigo desfrutar um maior desempenho da 5600 XT sem problema nenhum e ainda mantendo ótimas temperaturas correspondente ao seu desempenho total que por si só já deu uma diferença muito boa em relação aos jogos mais pesados né como o God of War que a gente testou e o Hogwarts Legacy também no CS não tem tantas diferenças vocês viram que não consumiam ao máximo até porque a gente colocou no modo desempenho em jogos mais pesados teve uma diferença muito boa na questão da frequência da placa de vídeo e o seu consumo que foi aumentado e deixado na versão padrão então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like se não fortalecer se inscreve no sininho o link do tutorial para fazer isso na sua 5700 XT vai estar aí embaixo tamo junto, valeu pra nós e fui! E aí E aí E aí Obrigada.